Muito bem, nós aqui da Rádio Najoá, eu estou aqui ao lado do Marcelo Fabrício Xochai Comar, ele que é diretor do Colégio Estadual Alberto de Carvalho. Como é que você vê então, Marcelo, este projeto, essa iniciativa, projeto do vereador Mirim, inclusive o seu colégio participando desse projeto? Sempre um prazer estar junto com vocês nessa perspectiva de trabalho, juntamente com a comunidade, com nossos pais. Nesse momento agradecer pela oportunidade do Colégio Estadual Alberto de Carvalho estar participando junto com a Câmara de Vereadores. Agradecemos ao presidente Júlio e os demais componentes da mesa, são pessoas muito bacanas e sempre se envolvendo junto nesse caminho da educação. O projeto em si é um projeto que resgata as noções democráticas e participativas, sejam dentro da escola ou fora da escola, através de um regime de sociedade. Esse é o que se caracteriza pela política. Então eu acredito que hoje os nossos jovens precisam se politizar mais, precisam trazer as origens da política, saber trabalhar, saber conviver em público e também estar sempre atentos às transformações que acontecem na sociedade. Com isso, vão trazer novos agentes públicos, novos candidatos, outras pessoas com interesse que possam levar à frente a situação democrática e política do nosso país. Como é que foi a aceitação dos alunos diretores? Maravilhosa. É um projeto muito bacana. Até temos uma querida professora que está fazendo o PDE, que já tem trabalhado esse assunto. Eu cito o nome dela, a professora Carla Stigler, professora de História. Então é um trabalho que já vem repercutindo há algum tempo atrás com os alunos, essa noção de democracia, de participação. E eu acho que toda a equipe pedagógica, os professores, os alunos, se motivaram a trabalhar. Exercer o exercício da cidadania de forma democrática e participativa. Muito bacana para a nossa sociedade. A escola, o colégio já tem os nomes dos futuros candidatos? Até então temos 23 pré-candidatos, ao qual agora vão entrar em regime de eleição. No caso, vão participar, no caso, de forma democrática. Desses 23 candidatos, apenas dois sairão no dia 31, através da eleição direta, né? Para que a gente possa saber quem serão os dois representantes de nosso colégio. Muito bem, este foi o diretor Marcelo Fabrício Chorchay Comar. Para a Rádio Majlá, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.